O espaço de comunicação é sempre um instrumento dos mais importantes para a luta contra o preconceito e a inserção dos grupos na sociedade. Um dos homens negros importantes na história do Brasil era um dono de jornal. Carioca, jornalista e abolicionista. José do Patrocínio estudou farmácia, atuou na comunicação, mas trabalhou mesmo foi para a história. Participou ativamente dos movimentos abolicionistas no Brasil. Uma de suas armas foi a imprensa. Ele trabalhou e militou em jornais como a Gazeta da Tarde, do qual foi dono. Antes de morrer em 1905, viu a abolição da escravatura ser assinada em 1888.